Tem 12 processos, 48.500, 47.27 de 2011, 12 recursos administrativos interpostos pela empresa Uirapuru, transmissora de energia SA e fácil do alto de infração 94 de 2012, SFE, referente à fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção na subestação Ivaiporã, cujos ativos são integrantes da recorrente. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. No período de 23 a 28 de 8 de 2011, a SFE realizou a fiscalização para verificar os procedimentos de operação e manutenção na subestação Ivaiporã, da Uirapuru. Esta ação foi emitida o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, contendo três constatações e duas não conformidades. A N1, falha na supervisão dos controles do comando via SAGE, e a N2, unidade de controle de aquisição 1 e 2, estavam com componentes queimados, o que prejudicava a precisão das medidas analógicas e de confiabilidade do esquema de supervisão e de tela comando. Em 22 de 11 de 2011, a empresa apresentou sua manifestação, após manifestação da Uirapuru, em 21 de 11, a SFE emitiu a I, com multa de R$ 8.948,00, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A inflação foi enquadrada no artigo 6º, inciso 14, da 63 de 2004. Em 14 de 6, a empresa apresentou recurso administrativo. Em 27 de 8, a SFE emitiu a análise de pedido de reconsideração, que considerou intempestível o recurso e mantive a decisão. Em 3 de 9, o processo foi a mim distribuído. Em 11 de 9, a SFE emitiu nova análise de pedido de reconsideração, que considerou o recurso tempestível, analisando-o novamente. Contudo, mantive sua decisão original. Em 19 de 9, por meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 550 de 25 de 10. É o relatório. Procuradoria. Por meio de parecer citado, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso, visto que todas as não conformidades foram confirmadas. No tocante à N1, que foi motivo de multa, a SFE aponta que a gravidade da inflação está vinculada às falhas na gestão do processo de manutenção dos ativos da transmissora, especificamente quanto ao tempo excessivo decorrido entre a data de constatação da não conformidade e a data informada pelo Irapuru, associado ainda à falta de previsão de correção quanto da fiscalização. Sua manifestação, a recorrente buscou descaracterizar a utilização do GSD, que é o Gerenciamento do Sistema de Supervisão e Controle Digital, como ferramenta de gestão e manutenção de parte dos seus equipamentos e a minimização da gravidade das pendências de manutenção. Segundo a empresa, em 8 de 9 de 2011, corrigiu as irregularidades detectadas, motivo pelo qual a não conformidade deveria ser cancelada ou convertida em advertência, ou objeto de TAC. Bom, TAC para 8 mil, hein? Em relação à qualidade das informações, a SFE esclarece que a afirmativa de que o GSD não é utilizado para a gestão do processo de manutenção não pode ser acatada. Durante a fiscalização, os próprios empregados da concessionária Eletro-Sul, responsáveis pela operação de manutenção dos ativos da Irapuru, reportavam o emprego dessa ferramenta para o registro da solicitação de manutenção da supervisão, automação e controle. Quanto à celebração do TAC, independentemente do enquadramento ou não da infração, acometida, parece-me que, dado o valor da multa, de pouco mais de R$ 8.900,00, esse deveria ser o caso em que sua aplicação ser do TAC resultaria em custos maiores do que benefícios, por isso deve ser descartado. Com relação à conversão da multa em advertência, no caso em análise, as consequências da inflação poderiam gerar graves prejuízos ao setor, não podendo ser considerado de pequeno potencial ofensivo. Nesse contexto, está consistente o aí levado pela SFE, como já o considerou a Procuradoria em seu parecer 550, que afastou todos os argumentos apresentados pela Irapuru. Diante do exposto, do que conta do processo solicitado, voto por conhecê-lo no método de negar o aprovimento do recurso da Irapuru, mantendo na íntegra o AI-94, que aplicou a penalidade de multa de R$ 8.948,41, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretoria decidiu negar o aprovimento do recurso interposto pela Irapuru, transmissora contra o auto de infração 94-2012 da SFE. Próximo item.